Você compreende a importância da vida de oração para a caminhada de discernimento vocacional? Continue comigo neste vídeo e veja como uma rotina diária de contato com Deus pode te ajudar a perceber sua vocação. Antes da gente começar este vídeo, se inscreva e curta o nosso canal. Deixe seus comentários e claro, compartilhe esse conteúdo em suas redes. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente fala por aqui. Agora, vem comigo e vamos para mais uma questão vocacional. Dúvida de hoje, como rezar pedindo a Deus o dom do discernimento vocacional? Os evangelhos relatam alguns chamados à vida de oração. Por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, diz que a primitiva comunidade cristã perseverava na doutrina dos apóstolos na comunhão, na fração do pão e nas orações. Também diz que perseverava unânime na oração com Maria, Mãe de Jesus. Neste sentido, vale-nos sempre lembrar do pedido de Jesus contido no Evangelho de Lucas. É preciso orar sempre, sem jamais esmurecer. Toda a vida do cristão, especialmente daqueles que estão fazendo um processo de discernimento vocacional, seja para a vida religiosa, para a vida sacerdotal ou para a vida matrimonial, precisa ser alimentada por uma vida de intensa oração, alimentada pela doutrina da igreja e pelos sacramentos, de forma especial, pelo sacramento da penitência, que cura os nossos pecados e da Eucaristia, que sustenta e fortalece o cristão, tanto na fé, quanto na vida cotidiana em sociedade. A oração sustenta a comunidade de fé e propicia um bom discernimento vocacional, visto que o vocacionado, ao abrir tanto os ouvidos da mente, quanto os do coração, para a voz de Deus, conseguirá escolher, na liberdade característica dos filhos de Deus, o melhor estado de vida, para que se realize como pessoa humana, sendo feliz e fazendo as pessoas ao seu redor felizes também. A vida de oração, onde nos silenciamos diante do insondável amor de Deus pelo ser humano, faz nos sentir como igreja, como o corpo místico de Cristo, com um grande ardor missionário, que nos coloca inteiramente disponíveis para responder ao chamado de Jesus, para segui-lo mais de perto. Toda pessoa é vocacionada à vida e a bem viver em comunidade, defendendo os valores do reino contidos nos evangelhos, especialmente nas bem-aventuranças, a paz, a solidariedade, a fraternidade, o acolhimento, o amor. A vida de oração também torna-nos sensíveis aos outros, como observamos na visita de Maria a Santa Isabel, nas bodas de Caná, no Monte Calvário, junto de seu divino Filho, no Cenáculo, animando os apóstolos e a comunidade cristã a não desanimar e a esperar a vinda do Espírito Santo. Por isso, o cristão é um grande devoto de Maria e conta com a sua intercessão para que não seja indiferente com as dores da humanidade. Neste sentido, nós cristãos honramos a Santíssima Virgem Maria com piedade e amor filial, celebrando alegremente suas festas e devoções e recitando diariamente o Santo Rosário, pedindo a ela a graça de um santo discernimento vocacional e da perseverança no seguimento de seu Filho Jesus. Por fim, para se fazer um bom discernimento vocacional, o vocacionado deve colocar-se livremente diante de Deus, tornando sua oração uma bela e frutuosa conversa entre amigos, onde cada um tem a liberdade de falar tudo aquilo que está sentindo e vivendo. Em uma troca de olhares entre o vocacionado e Jesus de Nazaré, o vocacionado perceberá verdadeiramente o chamado que Deus lhe faz para segui-lo mais proximamente e em todos os momentos da sua vida. Por isso, a necessidade de se criar momentos de oração, tais como a leitura de livros espirituais, ouvir músicas religiosas, a recitação do Santo Rosário, rezar e meditar a Palavra de Deus, participar das adorações ao Santíssimo Sacramento em sua comunidade, ao participar ativamente dos sacramentos, especialmente do sacramento da Eucaristia. Chegamos ao final deste vídeo e eu quero te dizer que a gente já respondeu outras dúvidas vocacionais no site A12.com barra dúvidas vocacionais. Entre lá para conferir e até mesmo deixar a sua dúvida. Todas elas serão respondidas por nós do Secretariado Vocacional Redentorista, diretamente para você. Se você é um jovem que tem interesse na vocação redentorista e quer se doar pelo ideal da copiosa redenção, acesse a 12.com barra vocacional e saiba mais sobre nosso caminho vocacional, espiritualidade e muito mais. Veja agora um convite especial. Deus nos chama para uma grande missão, para levar a sua boa nova, transformar a vida dos que mais precisam e caminhar junto do seu povo. Para fazer parte desse projeto, não precisa ter superpoderes, basta estar preparado. E você, está pronto para responder a esse chamado? Acesse a 12.com barra vocacional e seja um missionário redentorista. Gostou do nosso convite? Aproveita e envie suas informações no formulário do site que a gente entra em contato. Para terminar, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais. Nos encontramos em breve para te ajudar em mais uma dúvida vocacional. E aí Tchau, tchau.